Olá amigos, eu sou Denise, venho trazer para vocês um estudo a respeito do maravilhoso sobrenatural, o que diz respeito à mediunidade. Muitas vezes nós soubemos de histórias antigas que falavam do fantástico e do imaginário, sobre crenças, que falavam sobre perseguições, mortes, sobre superstição e ignorância. E nesses estudos, nós vemos que muitas das perseguições eram levadas por fundamentos que nós não havíamos respaldo nenhum dentro da ciência. Eram simplesmente crenças de que mulheres podiam fazer algo do sobrenatural e que foram consideradas como bruxas e lançadas na água para ver se morriam, se não morressem, eram lançadas no fogo por seus poderes, por suas capacidades, muitas vezes mediúnicas, que elas não sabiam como utilizar na época, porque eram terminantemente contra as ideologias, os interesses e as posturas machistas na época. Então, sofriam perseguições e dentro do imaginário dessa ideia do fantástico, muitas coisas perduram até hoje, ficaram registradas e perduram até hoje a respeito da associação desses fatos com ignorância a respeito da mediunidade. Então, nós quando estudamos dentro da doutrina, as características do mediunismo são essas que ocorrem com as pessoas e as pessoas se sentem incomodadas porque não entendem bem o que acontece e a partir desse impulso inicial, desse quadro inicial de mediunidade, passam a buscar o estudo, a dedicar-se e alguns conseguem o que a gente chama mediunato, que é o exercício dessa mediunidade fiel aos preceitos de Jesus, fiel aos preceitos de Allan Kardec ou trazendo para o mundo uma missão dentro da mediunidade. É o caso de Joana d'Arc, muito bem relatado no livro Joana d'Arc Médio, de Léon Denis, uma jovem que possuía bons mediúnicos, que conversava com santos, santos, na época santos católicos da igreja em que ela frequentava e que conseguiu, a partir dessas premonições, a partir dessas profecias que vinham até ela, fazer o trabalho de unificação da França em torno do Delfim para coroá-lo rei, unificar a França para vencer a Guerra dos Cem Anos. Então, esse movimento foi um movimento inspirado por Deus que era necessário ser feito. Mas a médium sofre perseguições comuns na época, como eu falei. Então, aqui vemos as estátuas dedicadas a ela, a donzela de Dorremy, a Joana d'Arc como cavaleira, como general do exército, líder dos enfrentamentos da França e em torno do Delfim. Então, ela sabia, ela tinha premonições, ela previa, ela ouvia das duas santas que conversavam com ela. E aqui ela já, na fogueira, sendo entregue como heresia, o que ela falava, como bruxaria, totalmente incompreendida de sua época, totalmente fora do que ela apresentava como sendo a pureza do seu trabalho, da sua habilidade, do seu compromisso e da sua missão, do seu mediunato, que não foi compreendido pelo mundo, nem entendido na época, pelas autoridades. Então, ela diz, sim, minhas vozes vinham do alto. Minhas vozes não me enganaram. Minhas revelações eram de Deus. Tudo o que fiz, fio por ordem de Deus. Então, ela tinha certeza absoluta que ela conversava com santos e anjos que vinham trazer até ela essa orientação, que era uma orientação muito maior do que o nosso mundo poderia compreender, e o qual ela também, muitas vezes, não compreendia. Mas tinha, em si mesma, essa certeza de estar trazendo algo vindo do alto, algo que veio de Deus, como ela diz aqui. E aqui nós vemos a mediunidade dela. Ela possuía as faculdades de clarevidência, de clareundiência, de tato e premonitória. Então, ela previa quando ia cair uma bomba ou ia ser lançado em algum lugar do exército e mandava que os seus soldados saíssem dali, ou mesmo os líderes saíssem para que não fossem atingidos. Ela tinha o tato porque ela abraçava Santa Catarina e Santa Margarida, que eram as duas santas que mais apareciam para ela, e conversava com elas, via e ouvia todas as mensagens e todas as instruções que ela deveria fazer e seguia fielmente. Então, como toda moça da época, ela era muito novinha, 14, 15 anos, os pais queriam que ela se casasse e ela não quis se casar, fugiu. Ela tinha já essa conversa, tinha essa conversa com as santas da igreja que ela frequentava e ela pediu um cavalo, pediu o patrocínio de um tio, pediu um cavalo, uma armadura e foi em direção ao lugar onde ela se encontrava o Delfim da França, se revelou e descobriu quem era ele, mesmo sem o conhecer. E falou, não, nós vamos reunir o exército e vamos vencer essa guerra porque precisamos unificar a França. Então, esse plano era um plano divino para manter a França e para divulgar ali esse potencial humano da mediunidade em relação às orientações divinas. Então, ela atribui a São Miguel o espírito iluminado que lhe aparece, ele aparece também dando a ela instruções do que fazer e essas duas santas que estavam na igreja de Dorremy, onde ela frequentava e onde começou a ter o fenômeno da mediunidade. Então, aqui, Léon Denis descreve o diálogo entre o bispo e Joana d'Arc, já presa depois de ter conquistado tudo o que ela precisava, ter unificado a França. Ela é entregue pelos próprios franceses à Inquisição e ela é interrogada. Então, ela diz, toquei Santa Catarina que me apareceu visivelmente. Então, ela via, né, tinha vidência. E o bispo, beijaste ou abraçaste Santa Catarina ou Santa Margarida? E ela diz, abracei as ambas. E o bispo pergunta, recendiam perfumes? É bom que se saiba que recendiam perfumes. Então, ela tinha também até o olfato, né, Ela tinha a experiência completa da aparição daqueles seres celestiais, né, anjos santos da sua devoção. E por meio da sua mediunidade, ela conseguia conquistar essa interação com o alto. E aí vemos que esse potencial, ele é o mesmo, né, humano, é o potencial humano em que nós, quando viemos com compromisso para a Terra de desenvolver essas faculdades, temos de aprender a lidar com elas no dia a dia, mesmo até os dias de hoje. E ainda há muito preconceito sobre isso, porque imagina séculos, né, de perseguições e de fanatismo religioso em cima dessas questões mediúnicas. E isso ficando no inconsciente coletivo da humanidade, como sendo perigoso, como sendo algo de ignorância, algo que não tinha respaldo dentro da ciência, algo que não tinha razão de ser, mesmo com os médios que foram muito fiéis ao seu potencial mediúnico e que desenvolviam trabalho divino no mundo, no qual aqueles que os perseguiam, talvez não tivessem nem noção do que estava acontecendo ali, da gravidade, da missão desses seres iluminados que vinham realizar as suas tarefas no mundo. Então, quando Jesus, Joana Dark foi testada também em sua mediunidade, algumas perguntas eram feitas sem ter uma resposta que ela fosse ser absorvida. Eram perguntas capciosas, feitas de forma que, se ela respondesse sim ou se respondesse não, ela estaria condenada. Então, quando o bicho pergunta a ela, você está na graça de Deus? Ela tinha duas opções. Se ela dissesse que sim, que estava na graça de Deus, isso era considerado por eles uma presunção de se achar na graça de Deus e ela estaria, então, condenada. Se ela dissesse que não, que não estava na graça de Deus, isso seria uma confissão de sua culpa, que ela não estava na graça de Deus porque era culpada. Então, ela não tinha como responder a essa pergunta. Mas ela se sai muito bem. Ela diz, se não estou, que Deus nela me aceite. e se estou, que Deus nela me conserve. Então, ela não respondeu nem que sim, nem que mal, mas deixou claro que ela queria estar, que ela gostaria de estar, e se ela estivesse, que ela fosse conservada na graça de Deus. Então, isso eram as estratégias das perguntas para condenar aqueles seres aos quais eram incompreendidos da época, que apresentavam a mediunidade fora dos padrões da igreja e que eles não tinham controle sobre aquilo. Então, eram ideologias, direcionamentos políticos, eram interesses, muitos interesses envolvidos, os quais levavam a Inquisição a condenar várias mulheres, na maioria mulheres, que apresentavam a mediunidade. Então, esse caso é um caso muito famoso. Isso está descrito por Léon Denis, muito claramente, com todos os detalhes, e com muito ufanismo. Ele era também francês e trazia esse olhar patriota para a sua história do passado. Então, o livro é muito bem escrito e muito bem orientado. Esclarecendo a respeito do que era considerado fantástico em 1400, 1430 e pouco, que é quando Joana d'Arc realiza sua missão. e até os dias de 1900, quando ele escreve o livro. E ele faz as pesquisas a respeito dessa personagem, da história de França, que encerra todo esse potencial de mediunidade e de trabalho de acordo com Deus. Então, se a gente visse, na época, alguém usando a eletricidade, iria considerar isso bruxaria, iria considerar algo assim, um evento, um fenômeno, algo fantástico, algo maravilhoso, porque ninguém conhecia a eletricidade. Conheciam o fogo e as lâmpadas ao óleo, que eram comuns na época. Então, se alguém tivesse uma lâmpada elétrica ou levasse, de alguma forma, a eletricidade, seria considerado, acendeu, pronto, seria considerado como bruxo. Em 1431, quando Joana d'Arc é condenada na fogueira dos seus feitos. Simplesmente por não saber que era possível existir e que a eletricidade é uma lei natural do nosso mundo, simplesmente utilizada de uma forma inteligente, pegando o fluxo da corrente para criar luz. Então, de uma forma inteligente, o homem foi estudando o que acontecia no mundo, usando os recursos e aos poucos compreendendo muitos materiais que nós temos hoje, muitas plantas, muitas possibilidades de organizar e de criar dentro dessa matéria que nos cerca aqui e que está aqui para nos servir. E assim também, dentro da mediunidade, dentro do próprio corpo do homem, foram sendo descobertas capacidades, potenciais que a ciência vai aos poucos descobrindo e que muitas vezes foram considerados como fenômenos e que hoje já temos condição de compreender melhor. Então, a época que foi, as perseguições e o fantástico que deixou no nosso imaginário essa ideia de que a mediunidade pode ser algo ruim, pode ser algo de bruxaria, pode ser algo de ignorância, isso vem da época antiga onde a ciência ainda não tinha caminhado, onde não tínhamos como compreender o que acontecia. e agora temos um pouco mais de condição. Então, diz a Sueli Caldas a respeito do sobrenatural que para todos considerar a matéria a única potência da natureza, aqueles que só veem o mundo físico, só veem o mundo material, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. para eles o maravilhoso é sinônimo de superstição. Então, se ele não pode explicar por uma lei clara da ciência, ele chama de maravilhoso, de sobrenatural e aí é considerado como superstição. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam e há essa confusão dentro da nossa sociedade hoje de não estar dentro da ciência, não ser considerado. O que é muito comum desde que a ciência começou a separar-se da religião e deixou o que era da religião para o domínio da fé e o que era da ciência para o estudo e a comprovação. E o que não tivesse comprovação não seria ciência. Mas hoje já estamos adentrando os campos, misturando-se os campos de estudo e percebendo que há mais coisa em que não temos o domínio e que talvez se não temos o domínio completo por meio da ciência é porque de alguma forma temos que descobrir como isso funciona no nosso mundo e não simplesmente ir considerando como superstição, como inexistente, como loucura, como sobrenatural o que há e que muitas vezes se caracteriza como um fenômeno. O estudo de Allan Kardec nos mostra como uma lâmpada de LED que a gente não tinha ideia na época da lâmpada incandescente. Vai caminhando à medida que a ciência também vai caminhando. Então, no Espiritismo os fenômenos são estudados a partir das suas causas com base nas leis naturais da vida. Vai estudando dentro das leis naturais da vida parte do que é possível dentro das leis naturais da vida e vai aprofundando para dissecar, vamos dizer assim, para destrinchar, para conhecer os detalhes daquilo que é considerado sobrenatural e daquilo que ainda nos dias de hoje povoou o nosso imaginário. Então, é como a ciência se aperfeiçoando, é a ciência se aprimorando e trazendo cada vez mais recursos que estão no nosso mundo que nós não conhecíamos. Então, quando descobrimos a luz elétrica, era, assim, algo de avanço de tecnologia e hoje já temos muitas outras formas de retirar a energia do nosso mundo, inclusive a energia solar, a energia do vento, que são aplicações das forças da natureza em nosso benefício fazendo uma mudança no que sempre acontece e que nós não tínhamos prestado atenção que está ao nosso redor, são as leis naturais e as quais nós podemos nos valer para trazer ao mundo benfeitorias. Então, Allan Kardec está sempre partindo do que é natural no nosso mundo, do que acontece, do que nós vemos e do que nos cerca. Então, ele é um pesquisador dentro da ciência, um professor e que incluiu no Espiritismo o critério científico da época. Ele vem estudar e aplicar um método para trazer ao mundo essa pesquisa que ele desenvolveu em relação à mediunidade e em relação a todos os fenômenos que ele pesquisou. Então, nos diz Herculano Pires na obra Ciência Espírita que Allan Kardec considerou importante o critério do consenso universal. o que era esse critério que ele aplicou nas suas pesquisas e nas suas perguntas endereçadas aos Espíritos. Qualquer revelação de um Espírito teria de passar pelo teste inicial do consenso. Então, se o Espírito trazia um conceito novo, trazia uma revelação, trazia uma mensagem, ele esperava que outras comunicações semelhantes fossem verificadas por outros médios de outros locais em outras ocasiões. E aí, nesse consenso, ele chegava à mensagem e dava autenticidade à mensagem. Então, se um médio trazia mensagem, o outro também o mesmo assunto, mensagem diferente, mas com o mesmo assunto, o outro também viesse comprovar, ele dava aquilo como sendo uma verdade. Então, esse critério ele aplicou em toda a sua obra no Pentateuco, principalmente no Livro dos Espíritos, quando eram levantadas perguntas ao mundo espiritual e por meio da mediunidade de vários médios que nem são relatados no livro, forma-se um consenso a partir das respostas e aí é definido o que é a verdade. Então, por ser professor, por ter essa capacidade de organizar principalmente os estudos, na época não havia nenhuma separação, o professor era professor de todas as disciplinas e ele participava com pestalose das pesquisas na própria escola, ao redor, procurando, catalogando plantas, fazendo um estudo aprofundado e detalhado nesse sentido de organizar o mundo. Então, ele pega também essas ideias que são trazidas pelos espíritos e nos dá a organização desse trabalho que ficou conhecido como o livro dos espíritos dentro de uma metodologia científica aplicando esse critério do consenso universal. Então, ali é que ele coloca as perguntas que foram feitas e as respostas a partir dessa comprovação com vários médicos. Partindo das leis naturais, ele também embasa os fenômenos considerados como maravilhosos sobrenatural. Sendo fenômenos baseados na lei da natureza, o maravilhoso sobrenatural não tem nada de maravilhoso e sobrenatural. muitos fatos só são considerados sobrenaturais porque se eles desconhecem as causas são ainda desconhecidos para o mundo. Atribulindo uma causa o espiritismo coloca no domínio dos fenômenos naturais. A partir do momento que você sabe a causa daquilo, você compreende que está dentro de uma naturalidade, de uma possibilidade do nosso mundo. Como, por exemplo, as sintonias mentais e emocionais feitas a partir da vibração em qual ele ensaia falando sobre o perispírito e a parte imaterial a parte sutil quintessenciada dos nossos corpos atribuindo a esse aparato nosso plenamente natural mas ainda indetectável pelos aparelhos humanos atribuindo a esse fato a essa causa toda a manifestação da mediunidade. Então, se nós não temos conhecimento dos nossos corpos sutis não tem um aparelho que possa medir dentro da ciência a mediunidade sai dos fenômenos naturais. Agora, a partir do momento em que você compreende a causa desse acontecimento que é o perispírito que é comum na nossa formação trina nós conseguimos compreender que isso está plenamente dentro das leis naturais. Então, o sol é uma vibração a cor é uma vibração sua vida é uma vibração os sentimentos são vibração e a partir do que vibramos do que pensamos do que somos nós conseguimos a lei da similaridade e da atração por meio dos pensamentos por meio dos sentimentos e nessas afinidades nós vamos nos relacionando com o mundo invisível. Então, também nós vibramos assim como as cordas do violão vibram e se tiver outro instrumento também afinado naquele mesmo tom vai vibrar e também as cores quando nós vemos a similaridade das cores muito próximas vão estar combinando muito próximas e aí também os nossos sentimentos os nossos pensamentos o nosso estado de alma o nosso sentimento vai nos levar a esse estado de atração do que é semelhante daqueles espíritos que estão ao nosso redor e que comungam conosco da nossa dor do nosso medo do nosso do nosso amor às vezes do nosso estado de felicidade dependendo do que sentimos de como pensamos e de como somos vamos ter mais facilidade de entrar em contato com esses seres do invisível a partir da nossa própria constituição humana que é a formação do perispírito perispírito é a chave dessa interação e não há nada de maravilhoso nisso é simplesmente uma lei natural que ainda não tem uma aparelhagem que possa medir tem alguns aparelhos aí que já conseguem ver fotos da aura mas a comprovação realmente dessas camadas do perispírito dessa profundidade do perispírito até chegar à essência divina que é o espírito ainda não se tem comprovação a não ser na na vidência espiritual então a causa dos fenômenos mediúnicos todos os fenômenos espíritas tem por princípio a existência da alma sua sobrevivência o corpo e suas manifestações então esse aí é o ponto em comum dentro do do espiritismo que nos dá sustentação para entender todos os fenômenos saindo do que é maravilhoso e passando para o que é natural todo o acontecimento sendo natural porque a pessoa que manifesta esse potencial simplesmente ela tem uma bagagem maior de vivências de experiências no contato com o mundo invisível e traz registros no próprio perispírito então os grandes médiuns aqueles que vem com o compromisso de exercer a mediunidade tem essa facilidade de entrar em contato consigo mesmo no silêncio da oração ou com os mestres os mentores que aparecem trazendo as notícias do mundo espiritual e aqueles que estão regularmente nos acompanhando na nossa trajetória de vida aqueles guardiães que são os nossos mentores então as causas do fenômeno mediúnico não tem nada de maravilhoso no livro Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas Herculano Pires fala um pouco sobre o estudo dos fatos então vejamos a aplicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo suas causas e consequências morais constituem uma verdadeira ciência que requer estudo sério perseverante e aprofundado o Espiritismo converte todo o seu estudo toda a sua comprovação toda a sua pesquisa na área da ciência espiritual converte nas consequências morais para o aperfeiçoamento humano que deveria ser o objetivo de todo o estudo sério de toda a escola de todo o trabalho de evolução de aprimoramento humano na terra toda a filosofia todo o tratamento deveria ter esse objetivo modificar o ser humano para que as consequências dessa mudança sejam a melhoria do próprio ser humano sejam consequências morais para que ele seja um ser humano melhor a cada dia na sua caminhada pela terra então Herculano Pires nos diz Kardec insistiu na necessidade de nos firmarmos na razão para não recairmos nos delírios da imaginação excitada pelo impulso de sublimação que levou os clérigos de todos os tempos a se julgarem privilegiados de Deus e agraciados pela sabedoria infusa do teologismo a imaginação como observara Descartes leva-nos a romper os limites do possível então aqui Herculano Pires está dizendo que é preciso ter essa consciência de estudar os fatos sem ter essa presunção de achar que aquele que conhece é um privilegiado de Deus simplesmente deixando que essa imaginação exagerada viesse a corromper tudo o que estava sendo estudado por preconceitos por interesses por forças que não tinham nada realmente a ver com esse princípio primordial da razão então é preciso ter muito cuidado nessa questão bem delicada de firmarmos a razão sem a imaginação a respeito do fato espírita e aqui é um ponto interessante para nós refletirmos sobre a mediunidade as pessoas são atraídas pelo fenômeno elas querem elas querem ver a materialização acontecendo querem ver o espírito se manifestando querem que venha uma notícia ou uma solução para o seu problema a partir da espiritualidade e vão atribuindo por meio da imaginação aos próprios médios esse esse essa característica de fantástico né de de sobre humano então o médium é considerado uma divindade é idolatrado as pessoas vão adorar a personalidade do médium então é preciso ter muito cuidado de não considerar os médiums como tendo um dom um dom a mais do que a humanidade do que o resto da humanidade é preciso colocar esse posicionamento da ciência espírita em relação a todas as pessoas todas as pessoas têm também o corpo perispiritual todas as pessoas são espíritos apenas algumas já têm maior habilidade maior experiência no trato consigo mesmos e podem revelar de alguma forma mais clara o potencial da mediunidade e os outros também podem desenvolver se buscarem dentro da seriedade do seu trabalho desse compromisso moralizante dessa transformação interna se buscarem ali a sua própria evolução a sua própria transformação e aí quem sabe outras encarnações virá também com esses potenciais abertos então essa questão é muito importante para levantar para os critérios de Allan Kardec ele ainda nos ressalta na questão 621 do livro dos espíritos a respeito do nosso próprio compromisso o livro dos espíritos dividido no capítulo 1 a respeito da origem e do conhecimento da lei natural e ele pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus e os espíritos respondem que é na consciência então a partir dessa resposta os espíritos também nos devolvem essa responsabilidade nós temos o critério da ciência para avaliar todo o respaldo do que está sendo estudado dentro da mediunidade dos médios sérios que exercem um trabalho de contribuição à humanidade sem igual sem par mas também dentro de nós essa essa busca da nossa consciência do que está certo segundo a lei de Deus nós temos a intuição desse caminho de buscar essa orientação dentro de nós de acreditarmos ou não de aceitarmos ou não de praticarmos ou não a lei de Deus de amor justiça e caridade porque esses critérios são de cada um então assim o espiritismo devolve a cada pessoa a própria responsabilidade porque nós não somos salvacionistas de pensar que todo aquele que está estudando a doutrina espírita será no final uma pessoa de bem é preciso atribuir a responsabilidade da busca e esse é um caminho muito bonito a cada um onde ele vai usar as ferramentas internas e os potenciais humanos que traz nessa encarnação para revelar ao mundo aquilo que ele é aquilo que ele veio aqui realizar e somente interrogando a sua consciência por meio da sua própria intuição ele vai ter a certeza de que todos os preceitos que são trazidos dentro do espiritismo ou qualquer outra filosofia que ele busque estão de acordo com o que ele é ou com o que ele acredita ou não então essa pergunta é muito importante no livro dos espíritos para nos dar a liberdade de escolher nos devolver o nosso livre-arbítrio nossa liberdade de pensar de discordar e de aceitar escolher caminhar dentro da ciência espírita aqui continuando no mesmo tema a nossa conexão com Deus então sabemos que temos escrito na consciência a lei de Deus nos dá esse sentido da intuição das coisas sagradas dentro de nós essa nossa conexão com o alto por meio da mediunidade seja ela em qual nível que for em qual potencialidade que for qual capacidade que for nós trazemos dentro de nós essa intuição do que é sagrado do que é elevado do que é que sai do âmbito da materialidade passa para o âmbito da espiritualidade trazemos dentro de nós essa luzinha da intuição todo aquele que medita que reflete sobre as palavras do Cristo entra em contato com o que há de divino então aquele que passa somente aos olhos nas palavras vindas do Cristo ou nos estudos espíritas que não reflete com o coração que não pensa sobre aquilo que leu durante o dia esse não vai conseguir achar dentro de si esse contato com o divino mas aquele que usa aquelas palavras que faz durante o evangelho faz aquela leitura ou lê as mensagens do Cristo e que realmente pensa sobre aquilo ele vai entrar em contato consigo mesmo com esse canal de luz interno que se revela por meio do seu pensamento da sua intuição por meio do seu coração que vai se abrandando por meio do relevar o mal do mundo por meio de encontrar motivos e inspirações para praticar a caridade então essa é a grande transformação interna quando a mensagem do Cristo realmente faz dentro de nós algum significado quando você constrói um significado a partir da palavra do Cristo a partir do estudo espírita a partir do texto que você leu e que ficou na sua memória durante o dia e aí nós temos o o medianismo e a medianidade também no texto de Sérgio Caldas não se justifica que a medianidade seja encarada em nosso meio como alguma coisa sobrenatural e os médios como pessoas portadoras de um dom maravilhoso que os torna seres de parte diferentes dos demais tudo isso é fruto unicamente da falta de estudo doutrinário então ela está aqui comentando a respeito do que estávamos dizendo que o médio não é nenhuma pessoa especial nem não tem nenhum dom maravilhoso não há nada de diferente nele simplesmente falta estudar o que acontece com o perispírito qual é o processo que a medianidade revela quais são os compromissos daquela alma no mundo que ao contrário do que as pessoas pensam de ser um dom maravilhoso geralmente é um compromisso muito sério é uma expiação é uma prova muito dura trazer a medianidade e muitas vezes são considerados ainda por causa desse resquício que ficou do que eram as perseguições do que eram contrários às ideologias da época ficou essa ideia do fantástico e aquela pessoa maravilhosa fantástica porque nem a igreja queria que ela sobrevivesse de tão maravilhosa que ela podia revelar coisas contrárias à ideologia então quando a codificação já é esquecida os postulados básicos da doutrina espírita sequer são conhecidos restará apenas o medianismo ou o sincretismo religioso nesse campo maravilhoso sobrenatural império então quando você deixa de lado o estudo sério quando você não sabe os porquês do que você está fazendo você acaba entrando por esse lado do sincretismo religioso você entra pelo lado do medianismo sem essa orientação do alto dos espíritos dentro de uma casa séria dentro de um trabalho sério e acaba por perder o próprio compromisso com a medianidade então a medianidade a serviço de Jesus é um veículo de luz de seriedade dignificando seu instrumento enriquecendo de esperança e de felicidade todos aqueles que se lhe acercam e aí o exemplo de Chico Xavier ninguém melhor que ele para dar esse exemplo da disciplina da orientação da dedicação aos estudos mais pra frente vamos ver um pouquinho sobre a medianidade estão buscando as bases no ensinamento de Jesus que nos diz que a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz maus frutos não é má e ele continua no seu ensinamento cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto guardaibos dos falsos profetas que virão ter convosco cobertos de pele de ovelha e por dentro são lobos rapazes então isso nos dá a ideologia simbolizada por Jesus da árvore como sendo os profetas os profetas da época de Jesus eram os médios aqueles que diziam a respeito do futuro realizavam curas que caminhavam entre o povo transformando aquela sociedade fazendo-os pensar um pouco e curando as dores da alma que é o que mais necessitava então essa ideologia dos profetas que revelam seus frutos que são os resultados morais de suas obras como podemos avaliar medir a tarefa mediúnica como nós podemos analisar se esse médium é um bom médium ou não a árvore e mar dá maus frutos a árvore boa dá bons frutos então somente pelos frutos nós não temos como saber se aquela mediunidade se ela é boa se ela é ruim se ela é autêntica se ela é autêntica se aquele médium como ele é por dentro na sua busca na sua transformação somente pelos frutos daquela árvore então aí nós temos a simbologia da árvore que é muito profundo nos nossos dias e imaginamos ali o ser humano dentro da árvore aquele que está enraizado na terra aquele que traz os seus pés firmes no mundo físico e que tem na sua mente vários pensamentos até que isso se transforma em frutos de obras pelo mundo e essas obras podem ser doces podem ser avedas podem ser amargas podem apodrecer no pé então são são várias obras que são o que é ofertado ao mundo e o único critério que nós temos de avaliar então aí tomando a árvore como sendo o homem já tirando um pouco da fala de Jesus apenas pelos profetas vamos ver como o homem como um todo no seu dia a dia na sua obra comum de transformação interna e nessa busca de resolver a questão espiritual dedicando-se a uma causa dedicando-se a caridade dedicando-se ao outro ao próximo que é o movimento que Allan Kardec nos propõe fora da caridade não há salvação buscar abrir o coração ao outro então a árvore é o homem e os frutos que ele deixa no mundo dependendo do seu tamanho do seu calibre do seu potencial esses frutos vão ser muitos ou poucos porque o trabalho que ele vai realizar vai impactar muitas pessoas ou poucas pessoas e na verdade não importa o que importa é que ele esteja bem e que esses frutos realmente façam importância para algumas pessoas só assim ele vai encontrar em si mesmo esse grande propósito da sua existência então o homem é comparação com essa árvore que dá frutos com os profetas que na época de Jesus eram os médios e que por meio do trabalho que esses médios realizam das psicografias da psicofonia da dedicação do compromisso com o trabalho da orientação que trazem aos outros por meio das mensagens somente assim nós vamos ter como saber se são bons ou maus frutos então aqui a comparação do homem com a árvore que eu já falei e aqui mais o fruto do espírito o amor a alegria a paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio então todos esses são frutos que vem do espírito e se revelam no mundo se nós permitirmos que esses frutos possam gerar ser gerados então dentro de nós vamos olhar quais são os nossos potenciais se nós temos essas características ou se temos outras que são também virtudes positivas em nós e revelar isso da forma mais clara possível para a nossa própria transformação e para a transformação do nosso mundo ao redor então quando revelamos amor amor é uma potência tão grande da alma que quando revelamos amor só pode estar vindo do espírito esse sentimento num sentido mais amplo no sentido da compaixão no sentido da caridade no sentido da busca do próximo então esse sentimento um sentimento profundo de transformação que vai gerar um impacto muito grande no nosso mundo então com esse com esse sentimento sabemos que ele vem da alma e assim também todos os outros aquela igreja genuína um estado profundo de paz quando desenvolvemos a paciência e todos os outros aqui são compromissos do espírito com aquela encarnação e quando se revela um perfume ao mundo sabemos que essas frutinhas aí que estão simbolizando tem um paladar especial cada um umas doces azedas e que trazem esse perfume ao mundo trazem esse gosto ao mundo esse sabor ao mundo então quanto mais nós pudermos revelar de nós mesmos com essa intensidade e essa profundidade vindo do espírito nós estaremos contribuindo com a nossa transformação e com a transformação do nosso mundo e os frutos da mediunidade vamos pensar nesses frutos que se revelam quando o médium trabalha exercendo a sua mediunidade saindo do mediunismo do fantástico do maravilhoso saindo do medo e daquilo que o atrapalha ou compromete para um compromisso com aqueles que estão ao seu redor com os espíritos que se comunicam com ele saindo do compromisso consigo mesmo de transformação e revelando isso num mediunato numa tranquilidade de exercer o seu trabalho mediúnico dentro de uma casa séria contribuindo para os espíritos que ali vem buscando socorro e também para a espiritualidade superior que encaminha esses seres para a exemplificação do próprio médium às vezes do grupo com exemplos do que deu errado do que não foi possível realizar e do que deu realmente certo então aí como falei continuamos falando do Chico Xavier em três períodos de sua vida mediúnica em primeiro quando ele não entendia nada porque que ele aos cinco anos via a própria mãe e era criança ainda na matéria física e já tinha esse potencial totalmente desenvolvido e que era para ele um incômodo toda criança com muito potencial mediúnico é preciso ter uma orientação muito muito próxima né e uma talvez uma equipe de trabalho que a oriente para entender o que realmente se passa com aquela criança aí ele diz que depois de 1928 a 1931 que ele psicografou muitas mensagens mas que foram todas inutilizadas e a gente vê hoje né os médios que primeira mensagem já quer colocar na parede colocar num quadro né publicar que são realmente as primeiras mensagens são ensaios são filtros né são tentativas são aquela experiência do canal para ver se ele está fluindo se não está fluindo então muitos são descartados realmente porque ali é só um treino é um treino da habilidade que por mais que ela seja natural né se ela venha já com com o espírito e que ela se revele naquela encarnação é preciso ir se afinizando com os espíritos que estão ali com os benfeitores com o cunho moralizante das das mensagens com a utilidade daquele 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 daquela psicografia que é trazida para o o público em geral então muitos daquele daquele trabalho que é realizado ele é inutilizado jogado fora e na terceira terceira sequência em terceira fase né quando começou a presença de Emmanuel que assumiu a direção das atividades mediúnicas e aí deu um outro viés ao trabalho com uma orientação séria né convidando outros espíritos como André Luiz e muitos outros que vieram deixar também as suas mensagens e aí realmente esse encontro com Emmanuel abre esse potencial de luz para o mundo que se revela através de Chico Xavier então dentro de nós todos todos temos esse potencial cada um na sua especialidade né alguns tem compromisso com a mediunidade mas nem todos tem compromisso com a mediunidade outros tem outros potenciais a revelar ao mundo e essa luz vai se fazer à medida que a pessoa se dedicar ao que ela é em essência e ao que ela veio fazer no mundo então esse olhar para dentro de nós mesmos esse compromisso conosco mesmo é muito importante nós descobrirmos na nossa jornada mas sempre vamos passar por esses três períodos esses três movimentos primeiro da incompreensão de não estar entendendo nada do que está acontecendo segundo desse treino saber que está fazendo muita coisa achar que é uma coisa maravilhosa mas que geralmente não tem fundamento ainda e depois receber essa orientação espiritual essa orientação espiritual para o que realmente é importante ser feito no sentido de deixar que essa luz brilhe então todos nós trazemos essa luz ao mundo cada um na sua especialidade cada um na sua habilidade no que você traz de melhor e que é mais fácil fazer é muito claro encontrar qual é esse propósito de vida qual é a sua missão qual é a sua habilidade quando você realiza algo que realmente você não vê a hora passar você se sente muito bem você se sente tocado por esse trabalho e traz um entusiasmo uma alegria muito grande ao realizar então esse é o melhor indício de que você está no caminho certo revelando ali o que é o seu compromisso anterior firmado com os espíritos de trazer ao mundo aí mais um pouquinho da fala de Emmanuel para Chico Xavier estudo e trabalho com disciplina e dever cumprido e foi realmente o que Chico fez dedicou-se a essa proposta de trabalho com disciplina a sua psicografia que era o seu potencial mediúnico mais expressivo e começou a cumprir esse dever na casa espírita na qual ele estava vinculado e aí começaram a surgir as obras então quando você alinha o trabalho a uma oportunidade que é dada numa casa espírita então as casas espíritas são bênçãos para nós porque revelam a oportunidade para que o trabalho seja realizado então esses mestres e esses mentores muitas pessoas perguntam se são da casa algumas casas até tem uma orientação espiritual são conduzidas pelos mentores muitas vezes também a própria pessoa tem o seu mentor seu guardião que se revela e que a acompanha esperando apenas a disciplina para cumprir o dever para cumprir com esse propósito que é do espírito cumprir com que o espírito combinou lá no mundo espiritual que viria aqui na terra para realizar e o qual muitas vezes nós esquecemos porque encarnamos com esquecimento e vamos dar curso a tudo o que é da vida física deixando de lado o que é do espírito então é muito sério esse compromisso nosso e prestarmos atenção se ele está sendo cumprido com essa mesma seriedade tomar caso sério te dar oportunidade de convivência em um grupo espiritual de entrar na proteção e nos reflux desse grupo para que os seus mentores também participem e possibilitem o trabalho e o estudo que é o nosso potencial de crescer com a disciplina científica elaborada por Allan Kardec o seu método seus livros e também de outros espíritos que nos dão toda a base da doutrina e que nos compromete ali com a verdade e esse compromisso com a verdade vai nos aclarando a visão e a consciência para esse trabalho e vamos saindo do maravilhoso do fantasioso do supersticioso e entrando no âmbito da seriedade do dever cumprido do estudo sério da compreensão do fenômeno que nos acontece então o mais importante é compreender a sua própria mediunidade como ela se revela e qual é o seu maior potencial para o mundo que esse é o principal objetivo e aqui no final tem uma historinha de Chico Xavier que é sobre a evangelização dos meninos ele estava certa feita com várias crianças que ele costumava evangelizar mas que o padre tinha proibido quando soube que ele era espírito então as crianças foram a casa dele para ele continuar evangelizando e ele levou-os todos para embaixo de uma árvore para dar as lições do evangelho e lá embaixo da árvore ele ficou pensando que não tinha nada na igreja eles tomavam um lanche e que ali na casa dele ele não tinha nada a oferecer aquelas crianças aí pediu ajuda mental orando pedindo ajuda não tenho nada para dar a essas crianças como eu posso fazer e aí começou um vento muito estranho na árvore fazendo um barulho e o vento movia a árvore fazia o barulho derrubava folhas e ele continuou lá de baixo daí a pouco uma vizinha abriu a janela que é isso Chico que barulho é esse aí ele é o vento aí ela falou e essas crianças essas crianças vieram ser evangelizadas eles estão sem comer eu vou levar um suco aí ele conseguiu um suco daí a pouco outra vizinha faz que barulho é esse aí ele falou não sei é o vento o vento está sacudindo a árvore aqui e essas crianças o que que estão fazendo aí e aí estão sendo evangelizados aí eu vou levar um bolo e assim ele conseguiu com a própria vizinhança lá com aqueles que estavam ao redor os recursos para alimentar aquelas crianças e agradeceu profundamente a espiritualidade por ter soprado aquele vento promovido aquele barulho estranho chamado a atenção das pessoas para o que ele estava fazendo então assim contribuem para as nossas causas se são causas honestas se são causas frutificantes quando a gente vê os frutos da mediunidade é isso aí o trabalho que se revela em relação aos outros afinizando-se com o mundo espiritual o mundo espiritual tomando conta ali do processo e recebendo aquele apelo dele aquele pedido aquela oração que ele fez fazendo ventar para que chamasse a atenção dos vizinhos que também se mobilizaram pela caridade então é assim que acontece quando nós entramos nesse fluxo do trabalho em direção ao próximo nessa organização interna da nossa própria potencialidade mediúnica saindo do medo da ignorância do fantástico do maravilhoso para acertarmos a nossa trajetória de vida que vai nos dar maior estabilidade maior paz interna a consciência a lei de Deus inscrito na nossa consciência ela vai nos dar paz porque nós sabemos que estamos cumprindo o nosso dever e aí esse fluxo começa a envolver várias pessoas veja a vizinha que talvez não tivesse nenhuma orientação religiosa ou que não tivesse nenhuma proposta de caridade teve uma oportunidade de ajudar aquelas crianças que ali estavam e realmente contribuiu para o trabalho que o Chico estava realizando então assim acontece no mundo espiritual todas essas coincidências e todos esses encontros que são necessários para que o homem expresse esses seus valores e aí quando nós trazemos cultivados dentro de nós os potenciais dessas pequenas frutas que são do espírito e nós revelamos ao outro isso sai do fenômeno do fantástico para o que Allan Kardec queria as consequências moralizantes do ser humano a transformação do homem em direção a sua própria humanidade não é nenhum esforço sobre humano não é nada além do que nós podemos fazer se estivermos conscientes do que estamos fazendo elevar ao outro um pouquinho daquilo que nós temos em abundância daquilo que é o nosso talento daquilo que é o nosso fruto que nós viemos trazer ao mundo e que não é também mais do que o nosso compromisso com o mundo então aí a história dos meninos a mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes nos dias do doutor Bezerra de Meninos também um espírito muito lúcido que está sempre na vanguarda da caridade oferecendo os exemplos da sua proposta de médico e de trabalhador da Seara do Cristo e falando para nós que quando se tem um compromisso na mediunidade com Jesus você vai se voltar para os semelhantes vai estar em direção ao outro a sua caminhada e aí no outro nesse trabalho com o outro nessa proposta de nos abrirmos a tarefa seja ela qual for ao outro nós encontramos a paz interna nós encontramos plenamente realizados então é isso aí Jesus nosso mestre e amigo distribuindo sempre bênçãos de seu coração amoroso e nos fazendo esse apelo amoroso carinhoso suave de nos dizer que está sempre nos orientando como orientador planetário como modelo e guia da humanidade mas além de ser orientador modelo guia da humanidade tem também o nosso mestre amoroso e aquele amigo carinhoso dentro do nosso coração então fiquem com Jesus finalizo aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto